Bem-vindo ao canal Acapelas Tupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil. Tem sangue no jornal, bandeiras na Avenida Zil. Lá por detrás da triste, linda Zona Sul, vai tudo muito bem. Tem formigas que trafegam sem porquê. E da janela desses quartos de pensão, eu como vetor. Tranquilo, eu tento uma transmutação. Ô, seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Ô, seu moço, mas não me deixe aqui. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Andei rezando para tótenes e Jesus. Jamais olhei pro céu. Meu disco voador além. Já fui macaco em domingos glaciais. Há plantas colossais que eu não soube como utilizar. E nas mensagens que nos chegam sem parar. Ninguém, ninguém pode notar. Estão muito ocupados pra pensar. Oh, seu moço do disco voador. Me leve com você pra onde você for. Oh, seu moço, mas não me deixe aqui. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. A capela estupimiquins. Não sei que tem tanta estrela por aí. Então eu sei que tem tanta estrela por aí.